E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando, primeira noite aqui do Gameplay Corujão jogando Crash Team Racing, estou jogando esse jogo sim, porque vai lançar a versão nova pro Playstation, eu quero aproveitar a hype do jogo. Tô matando a saudade aqui, é um jogo que tava gravado na minha pochete aqui, já tinha muito, 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 muito tempo e agora chegou o momento de eu jogar ele, cara. Joguei na adolescência e depois de adulto agora, depois de casado, eu só gravei o CD, já tem alguns anos, testei, funcionou, voltou pra pochete, nunca parei pra jogar, entendeu? Não por desmerecer o jogo nem nada, mas é que a gente vai gravando tantos jogos, vai juntando jogos e aí sempre vai ficando pra depois. Mas é que essa notícia aí do Crash novo, inclusive viu o trailer, achei mó lindão, cara. Dei uma saudadezinha aqui de jogar, porque eu joguei muito pouco na adolescência inclusive, hein? Deixando bem claro aí, viu pessoal, pra deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou cortar a parte de loadings, tá? Vou pegar o Crash, que ele é um personagem mais equilibrado, ele tem todos os poderzinhos dele aqui, todos os atributos, é tudo muito equilibrado, entendeu? Então vai com ele. Tem outros, tá? Os personagens já tudo conhecidos, ó. Tá? Tem o ursinho também, o Polar, tem a Coco, tem até o Neocortex aqui, mas cada um tem esses atributos. Ó a Coco. Tiny Tiger, o Neocortex, mas um de Crash mesmo, que o Crash tem um yo-yo, mano. Mano, o cara que tem um yo-yo já ganhou, velho. Joguei pouco esse jogo, viu pessoal, na adolescência joguei pouco mesmo, porque eu lembro que na época que ele tava bombando mesmo, eu tava jogando bastante 64 na alocadora. Eu ainda não tinha meu MT64, eu tava jogando na alocadora. O que a gente jogava mais na alocadora era o Mario Kart e o Digicong Racing, né? E aí quem tinha o Playstation jogava esse aqui, porque não tinha o Mario Kart e o Digicong Racing no Playstation, então o pessoal jogava o Crash, que é o jogo principal do Play 1, né? Das aventurinhas. Não é exatamente da Sony, mas é o personagem que era o carismático do aparelho, entendeu? E aí ele ganhou o jogo da Alicarte. O interessante a ser colocado aqui é que esse jogo é uma cópia idêntica do Digicong Racing que veio um pouco antes. Mas não é parecido com o Digicong Racing. Se você só jogou Crash e não jogou Digicong Racing, ou se você jogou Digicong Racing e não jogou Crash, vai jogar. Vai jogar, porque você vai ver o tanto que é idêntico, cara. O sistema que tem aqui, que é um sistema diferente do Mario Kart, que é um sistema de aventura, né? Mario Kart é como se fosse um campeonato, um torneio. E aqui a gente já tem um sistema de aventura. E esse sistema de aventura aqui, você tem uma hub, você anda pela hub, você vai até a pista. A pista você não vai só fazer ela e já era, depois você vai voltar, vai ter uma missão naquela pista, sabe? Uma missãozinha de coletar itens, uma missão de correr contra o tempo. E depois que você faz bastante pista, assim, bastante mesmo, do jogo, ele abre uma porta que você vai enfrentar um chefe, entendeu? Então, assim, quem tá ouvindo eu falar aqui e não jogou esse Crash e jogou o Digicong Racing, tá achando que eu tô narrando o Digicong Racing, mas é realmente idêntico, o jogo é igual. Tirando os personagens, o jogo é igual, entendeu? Eu acho o gráfico desse jogo aqui mais bonito do que o Digicong Racing. Ele tem mais detalhes na tela, tudo. E por mais que seja um jogo de Play 1, que é escadoloso, quadradolengo, mas aqui esse jogo, ainda assim, ele ficou muito bonito. Você só vê umas quadradolices aqui na comemoração. Ganhei em primeirão. Não levem isso em consideração de eu ter ganhado em primeira, assim, logo na primeira tentativa, porque eu não sou bom nesse jogo, viu? Eu joguei pouco ele. Eu lembro que na adolescência, quando eu vim a jogar ele, foi uma vez que eu já tinha meu PS One e tal, 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 que um camarada me emprestou. Joguei algumas poucas vezes. Eu devo ter ficado uma semana jogando. Agora vem as quadradolices. Olha a mão da menina. Eita, doido, é quadrado mesmo. Mas durante o jogo, essa quadradolice assim não aparece não, cara. Dancinha do Crash, que o pessoal que joga o Crash de Passa Fala já até se acostumou. Crash tem esse jeito meio doido mesmo. Não gosto desse acuacu aqui falando toda hora. Não gosto. Só que no lugar dele, no Digi-Kong, vem um elefante no tapete mágico. Oi! Bem-vindo ao advento. Bom dia. Mano, é um porre, velho. Os dois. Tanto o acuacu, quanto o elefante do Digi-Kong Race. É uma parte que não precisava ter colocado aqui, mano. Colocar assim um tutorialzinho de texto ali e tal. Enquanto você ia andando com o kart, você parava ali. Mas dinâmico. Vou fazer três pistinhas, tá, pessoal? Cortei o load ali, vou fazer três pistinhas. E aí eu já vou deixar pro próximo vídeo. Baleas! Eu fiz a brincadeira no começo do CD funcionar, né? Naquela introdução do Playstation. Mas é brinques, tá, pessoal? Esse meu Playstation aqui tá da hora. Ele é o bebezinho PS One. Quase consegui acatar o negócio, mano. Vocês tão vendo que tem uma laranja ali em cima e tá zero? Vou até pegar um pouquinho agora, ó. Quando tiver dez laranjas, os meus poderzinhos que eu uso, eles vão ficar mais precisos ou mais fortes. Depende do poderzinho. Ó, tô com dez. Por exemplo, assim, o Míssel, ele vai em cima do personagem com um pouco mais de precisão. Ou um Turbo é mais rápido. Alguma coisa meio sentido, entendeu? Melhora. O poderzinho que você pega melhora. Muito, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E eu vi o trailer da versão 9. Eu vi até uns minutinhos de gameplay aí, que eu não sei nem quem foi que liberou esse gameplay. Meu, da hora, velho. Muito bonito. O que eu sinto falta, que eu acho que é uma coisa muito importante pra ter no jogo de kart, e eu acho que só a... Só a Nintendo e a Herd sacou isso. Pelo menos na época, tá? Hoje eu sei que não é mais assim. Mas na época só a Nintendo e a Herd tinham sacado isso. Um jogo de kart é um jogo de bagunça. É bagunça. A galera brincando, tal. Muita gente assistindo. E a televisão, ela tem que transmitir pra você essa mesma bagunça. Então o personagem ficar quieto, sinceramente, não transmite nada, cara. E... Caraca, o Hekata querendo negócio só ali, mano. Ó o Drifitão, ó. Uhul! Última volta, eu tô fazendo graça. Vai, voa, Tiny. Tiny e Tiger, ele foi embora. Será que eu ganho? Será que eu ganho? Perdi. Ah, não. Restart. Restart. Vum, 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 vum. Então, o Aku Aku, o elefante lá do Jigong também, não faz falta nenhuma, cara. Como eu tava falando pra vocês da parte gráfica desse jogo, é muito bonito, cara. Você olha aqui, vocês tão olhando, vocês tão acompanhando aqui comigo. Você olha o jogo em si, você não vê quadrada da Ulisse não, cara. Parece que você tá jogando um vídeo bem atual, inclusive. Tanto até que quando eu vi o Nitro lá, que é o novo, cara, eu achei lindo, não sei o que e tal. Mas, mano, é que esse aqui já é muito bonito, entendeu? Então não dá aquela diferença tão gritante. Talvez jogando numa televisão grandona e tal, né, como o personagem é mais definido e tal, vai dar uma diferença grande. Mas aqui já tá muito bonito. Mas agora, voltando a falar do som, a Nintendo e a Rare, eles sacaram como é que é esse negócio do próprio jogo transmitir essa adrenalina pro pessoal ficar zoando, bagunçando. Toma bomba, toma. Errei. E Mario Kart, Digicong Racing, o Mickey Kart, que é da Rare, né, Meu, tem muito barulho dos personagens. Não é doido, eu joguei o bagulho e eu mesmo caí, mano. Que zica. Tem muito barulho dos personagens. E aí você vê esse crash aqui, por exemplo, eu vou ficar quieto, ó. Tirando... Ai, ui. Não tem som praticamente, ó. Quase ninguém fala. Escuta. Vocês perceberam o silêncio que é? Dificilmente sai uma voz aqui, cara. Dificilmente. E isso deixa o jogo menos emocionante que o Digicong, menos emocionante... Putz, ele perdi de novo, cara. Menos emocionante que o Mario Kart. E bem menos emocionante ainda do que o Mickey Kart, que é muito barulhento. Parece até que você tá na feira quando você tá jogando Mickey Kart, cara. Aceleradinhas básicas, vamos lá. Vum, 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 vum. Vai! É difícil esse jogo, hein? Se você pegar a dificuldade do Mario Kart, Digicong, Mickey Kart e juntar tudo... Esse aqui ainda consegue ser mais difícil que os três juntos. Mano, eu só tenho a bomba pra ninguém, cara. Podia ter jogado pra trás essa bomba, caramba. Oh, 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 vum, vum, bora, me ajuda. Além de ficar invencível, eu ainda fico um pouquinho mais rápido. Puta merda, o bagulho só veio atrás de mim quando o negócio do Akoko acabou, velho. Como eu disse pra vocês, é difícil. E o primeiro chefe aqui, se eu me lembro bem, é tipo um carinha que é tipo louco, cara. Ele vai jogando umas caixas pra trás e as caixas que ele joga, explode, cara. Se você pega lá na caixa, você explode e ele solta um monte. É o maior difícil ganhar dele, cara. Assim como os chefes do Digicong Racing também são bem difíceis. Esse jogo aqui é muito igual ao Digicong Racing, cara. É muito igual, muito. Acho difícil aqui você jogar esse jogo aqui, depois você jogar o Digicong Racing e vir aqui falar pra mim que é diferente. Porque é muito igual, cara. Esse aqui é mais caprichadão, o gráfico é mais caprichadão, mais bonito mesmo, literalmente falando. Mais detalhes. Mesmo o 64 tendo um gráfico mais sólido, que aquele gráfico tem menos escadinhas, tudo. Mas ainda assim o Crash é mais bonito, mesmo tendo as escadas, porque é pouco. A escada maior aqui é só na comemoração de quanto você ganha. No caso aqui, vocês vão demorar um pouquinho pra ver, porque tá difícil esse negócio aqui, viu? Preciso dar um jeito de me proteger aqui. Tem duas bombas ali, o que é muito bom pra mim. Ó, 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 ó. Uh, ganhei! Vou pulando os loadings, tá? Ganhei de novo, mais uma dancinha. Coco também tá atualizando a estátua do Facebook dela. Pô, lá tá ali que só tá roncando. E vambora. Vambora pro Cro-Trapista. Ó a coca que a gente tem no saco, ó. Vambora, mano. Eu não te aguento, cara. Sai daqui. Tá bom, tá bom. Beleza. Tá bom. Isso. Beleza. Isso, isso. Pronto. Isso, sai. Obrigado. Vou fazer a volta pelo lugar errado, cara. Essa tela aqui é pra fazer save no jogo, tá? Inclusive aí na época eu não achava o lugar de fazer save, porque eu tentava achar num menu de pause alguma coisa e não conseguia achar, cara. A câmera do meu falou assim, mano. Lá no mapa, procura uma tela bem grandona no monitorzão que é lá que você salva. Eu falei, ah, não acredito, mano. E eu sinceramente achava até que a minha municragem tava pifada, mas não era. Era eu que não sabia salvar. O negócio é escondido. Mas também, né, meu... O cara que... O pessoal que produziu esse jogo aqui não podia deixar o save de um jeito mais difícil, não. Essa aqui é a última pista que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, balas. Aí depois vai ficar pra um próximo vídeo. A gente vai... Vamos ver se a gente consegue fazer esse mundo todo aqui, né? Não vou garantir chegar longe não, porque eu não sou bom nesse jogo. Muito pelo contrário. Sou um pato, 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 pato que machuca a vista. Essas bolas de fogo aqui, elas queimam mesmo, viu? Ah, dooo! Ó, ó, ó. Pegou, queima, viu? Eu tô com a cu, mano. Vambora, vambora. Chega aí, pô. Chega aí. Show, show, show. Alguém soltou um míssil em mim ali e não pegou, cara. Aí. Aí. Ui, doido! Sai! Beleza. Espero que vocês estejam gostando do jogo, viu? Sei que a galera do Xbox provavelmente não vai ficar sem esse jogo. Digo isso pra vocês porque da mesma forma que lançou aquela trilogia, provavelmente mais pra frente vai lançar também esse aqui. E outro também, né, meu? O Sonic Kart lançou esses dias, né? Um Sonic Kart novo. Aí, caraca! Última volta, mano. Será que eu vou conseguir ganhar? De primeirão, assim? Difícil, hein? Ê, droga! Eu não sei tirar, eu não sei tirar, eu não sei tirar, mano. Que desespero! Na última volta eu dou umas dessas. Mano do céu. Soltei a bomba. Toma que pegue neles. Pegou nada. Pegou ninguém. Ah, que raiva! É um pouco... Ui, doido! De novo! Nossa! Mano, sem chance, cara. Sem chance. Vou terminar aqui só por terminar. Aí. Bora, 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 bora. Uh, será que vai dar? Ui! Ui, eu tô aí primeiro! Ah, não, mano! Que mentira! Ah, não! Vou de novo, vou de novo, vou de novo, vou de novo. Tem que fazer essa pista aqui pra finalizar o vídeo, né? É! É isso, maso! É isso, maso! Vamos lá, vamos lá! Crash ou não, tio? Eu não sou muito fã de Crash, tá, pessoal? Ó, como eu sempre gostei muito dos jogos de aventura do Minha 4, que são aqueles jogos de mundo aberto e tal, quando eu vi aquele Crash naquela pegada de corredor, não é que seja ruim, mas é que os jogos, tipo o Banjo-Kazooie, tava tão à frente, cara, e na época tinha esse negócio de você ver o jogo, que você vê que tá passos atrás e... você tinha aquele que tava à frente, você não fazia questão de jogar o... Por exemplo, assim, né? Eu vou dar o nome certo aqui pra não... pra não ficar nem mal entendido. Eu tô lá com o Minha 4 com o Banjo-Kazooie. Meu, aquele mundo aberto, enorme, lotado de coisa pra fazer, sabe? Meu, difícil pra caramba pegar os itens, uma coisa mais escondida que a outra, e aí eu jogo Crash, que é um jogo de corredor. Não é que o Crash seja ruim, mas é que o Banjo, Conker, o próprio Mario 64, é tão pra frente, assim, é tão pra frente, que na época não fazia sentido eu parar pra jogar Crash. Então eu não peguei aquele amor ao Crash, entendeu? Porque, meu, primeiro lugar, né? Na época do próprio Crash, na época que ele tava bombando, eu não tinha nem videogame. E quando eu fui ter, eu... Ui, doido! E quando eu fui ter, meu... É, é, é... Eu não tinha os jogos. No 64 eu ainda tinha o Mario 64, Banjo também não me deu muito trabalho pra ter. Mas sempre que passava um Playstation na minha mão, eu não fazia questão de pegar um jogo de aventura. Eu fazia questão de jogar os jogos do Play que eu mais gosto. Que no caso é, tipo assim, Driver, Gran Turismo, Need for Speed. Então eu meio que não... Não comprava jogos, assim, de aventura do Playstation. Uma coisa ou outra. Dificilmente eu comprava algum jogo de aventura. Ah, eu tenho que ganhar essa pista, hein? É lei. Tenho que ganhar essa pista. Então eu não peguei aquele amorzão pro Crash, não. Eu vinha jogar Crash hoje em dia. Né? Jogar mesmo, de pegar e chegar longe, e zerar e tal. E assim, cara... O Pato Donald do 64, que inclusive é um jogo que, assim... Não tem comparação com Banjo. É igual esse aqui, cara. Só que até então o Pato Donald copiou Crash, né? Que o Crash veio primeiro. Mas tava, né? Então pra vocês verem... Crash, eu fui catar pra jogar mesmo. Catar sério pra jogar agora, cara. Depois de grande, é depois de casado, mano. Ah, eu vou ter que ganhar, cara. É Breche eu não ganhar. Ganhei. Uh, beleza. Será que o jogo deixa eu chegar no chefe pra vocês verem ainda nesse vídeo? Neocortex safado. Cheguei em segundo, mano. Olha. Chora não, Neo. Vem, Akuako. Vem me encher o saco. Vem. Olha. Mano, esse cara é muito chato, velho. Pelo menos ele chega rápido. E sai rápido. Agora o do... 64. Jesus amado. O elefante, ele demora meia hora pra chegar, cara. Olha que bonito esse fundo, cara. É bonito esse jogo. Muito bonito. Eu vou fazer essa aqui pra ver se eu libero logo a fase do... Do doidinho lá que fica jogando o caixa. Eu queria mostrar isso pra vocês nesse vídeo. Vamos ver? Olha a textura do chão, que bonita, cara. Tipo aquela lata de ônibus, sabe? Chão de ônibus. Já é. É muito bonito, cara. Sinceramente, é um jogo belíssimo. E eu estou falando de Playstation 1. Aqui você tem que tá ligeiro no pulo, ó. Uh! Se você não pulou aqui, é um abraço. Não vou pelo meio mesmo aqui. Eu nem esquento muito minha cabeça, não. Por que que a Coco tá embaçando na minha frente, hein? Sai, Coco. Deixa eu catar um poderzinho aqui pra você ver. Eu sinto falta do personagem falar, viu? E não é falar uma vez a cada meia hora, não. É falar mesmo, entendeu? Falar, gritar, reclamar. Opa, a Coco, vambora. Nossa! Será que eu consigo mitologicamente fazer de primeira? Olha, ia ser uma puta cadada, hein? Pulão, perfeito. Pessoal, eu tô jogando Crash aqui. Vai nos Corujões. Mas eu tô em segundo plano, jogando o Gran Turismo. Tá, o Gran Turismo 2. Doido. Jogando o Gran Turismo 2. E o Gran Turismo 2, ele não vai pro ar enquanto eu não tiver mais da metade da série gravada, tá? Ui, caraca, maluco, doido. Ah, mano, eu tenho que ganhar, cara. É lei, velho. Eu tenho que ganhar, mano. Turimou bem, os caras não tão nem chegando perto de mim, mano. De novo pegar esse túnel aqui, tá me dando sorte. Pode ir do outro lado também, tá? Nossa! Ah, eu tô com as laranjinhas tudo. Agora meus poderes, tudo mais poderoso. Vai, vem, vem, vem coisa boa, vem coisa boa, vem, vem coisa boa. Ah! Ui, doido. Catou. Acelera, acelera. Ai. Mano, tu não tinha uma volta, não brinca, cara. Turma. Puta, eu não acredito. Que raiva, deu até uma porrada na câmera aqui. Mano, tem um personagem do meu lado, colado, colado. Sai, zica. Ui, consegui ganhar, mano. O maluco ali tá bravo, mano. Tá bravo, perdeu, né? Aí, cara. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Meu, é muito difícil ganhar desse retardado, velho. Ele é tão louco que ele usa uma camisa de força. Esse cara que ele é muito sem noção na pista. Vocês vão entender do que eu tô falando. Vai! Ixi, ele não passei na frente, não, cara. Ele solta. Ui, doido, ó. Ele vai soltando as bombas. Eu tenho que passar ele. E se eu passar ele, eu fico em paz, ó. Passei. Ele continua jogando. Só que ele tá jogando pra trás de mim, né? Vai ficar complicado na próxima volta. Passa por mim aqui. Passa, doido. Tome. Uhul. Passa de novo. Passa. Mano, esse cara é muito louco, velho. É brisado totalmente esse cara. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó que cara nojento. Eu não sei de onde ele arruma tanta caixa, cara. Ui, doido. Ele solta em cima. Ele solta em cima. Tome. Tome. Catou. Meu Deus. Agora ele vai embora, mano. Não só tem que ganhar dele. Porque eu soltei o míssel em vez do míssel catar nele. Ui, doido. Não acredito. Maluco, velho. Cês tão entendendo o nível do tipo de que esse cara é chato, né? Gastei os meus poderzinhos tudo aqui. Não acertei ele. Tenho mais bomba. Tô na frente, tô na frente. Agora ele não consegue me acertar. Eu que tenho que acertar ele agora. Sai, zica. Não fica rindo, não. Tem graça. Fica rindo de quê? Isso aqui é um chefe, tá, pessoal? Como eu tô no modo aventura, isso aqui é um chefe. Ganhei, ganhei. Uhul! Ganhei, mano. Aí agora que eu ganhei, eu não sei se eu preciso fazer mais alguma coisa ou se ele já libera outra parte do mapa. Eu sei que independente de qualquer coisa, eu posso voltar nas pistas, que cada pista tem mais um desafio, entendeu? Tem pista que tem um time attack, tem pista que tem... Que coletar uns cristais e tals. E aí conforme a gente vai jogando, a gente vai vendo essas coisas. Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!